Viena do Castelo atribuiu 26 títulos honoríficos, galardões que prestam homenagem às personalidades, instituições e empresas que nas mais diversas áreas se destacam pelos notáveis serviços prestados à cidade. E no fundo é um momento de celebração, no fundo essa atribuição desse título, mas também é um momento de reconhecer o que foi um percurso individual, o que foi um percurso de um movimento associativo, cultural, empresarial, não só no que é o ano, mas também o que é o percurso e a longevidade de cada um destes movimentos. E nesse sentido é a conjugação destas duas celebrações, a celebração coletiva, mas também a celebração individual de cada uma destas instituições, de cada uma destas personalidades. O galardão de cidadão honorário foi atribuído ao General Eduardo Mendes Ferrão. Mais do que representar para mim, representa para o Exército. Naturalmente que eu recebo é título individual, mas é uma distinção que eu revejo naquilo que o Exército fez por Viena, aquilo vai continuar a fazer. E sobretudo também um gesto de reconhecimento, que é assim que eu entendo, pelo modo como procurámos vir para Viena, pelo modo como procurámos divulgar Viena, pelo modo como procurámos sobretudo mostrar também em Viena aquilo que nós somos. É que é um momento de grande alegria, de grande felicidade, mas sobretudo para o Exército, porque eu fico contente, enquanto comandante do Exército, haver reconhecido os méritos, os méritos desta grande instituição que vos serve. No dia em que Viena do Castelo celebrou 176 anos de elevação à cidade, o Autarca Lisnobre aproveitou para defender a regionalização. Eu acredito que se houvesse vontade as coisas acontecem. O homem, o ser humano, tem uma capacidade transformadora e de avanço absolutamente determinante. Precisa haver coragem. E a coragem é dizer sim ou não. É simples. Quando todo o espectro político entender que a regionalização é importante, que é o sim, eu não tenho dúvidas que ela avança. O Teatro Municipal Sá de Miranda foi, como sempre, o palco das celebrações.